Quem disse que me viu? Mentiu Quem disse que me viu? Mentiu A onda agora é fake news Quem disse que me viu? Mentiu A onda agora é fake news Busca 9 no repertório Essa é da galera do Calanque Forrozeiro A onda eu adoro, meu irmão A onda as letras do som Estouro, vaqueiro, papá Estou falando que me viro acompanhado Que eu viro uma mulher no meu carro Estou falando que me viro no porró Com a mulher dançando e arrojando nó Depois dessa moda que surgiu Estou em casa e alguém disse que me viu Estou te falando, esse povo é barril Com o meu nome estão inventando fake news Quem disse que me viu? Mentiu Quem disse que me viu? Mentiu Quem disse que me viu? Mentiu A onda agora é fake news Quem disse que me viu? Mentiu Quem disse que me viu? Mentiu A onda agora é fake news Você é que tá dizendo que me viu? Não, não, me viu não, viu? Isso é o William Moreno, rapaz Pensa em uma pegada gostosa Estou falando que me viro acompanhado Que eu viro uma mulher no meu carro Estou falando que me viro no porró Com a mulher dançando e arrojando nó Depois dessa moda que surgiu Estou em casa e alguém disse que me viu Estou te falando, esse povo é barril Com o meu nome estão inventando fake news Quem disse que me viu? Mentiu Quem disse que me viu? Mentiu Quem disse que me viu? Mentiu A onda agora é fake news Quem disse que me viu? Mentiu Quem disse que me viu? Mentiu Quem disse que me viu? Mentiu A onda agora é fake news Quem disse que me viu? Mentiu Quem disse que me viu? Mentiu Quem disse que me viu? Mentiu A onda agora é fake news Quem disse que me viu, mentiu Quem disse que me viu, mentiu Quem disse que me viu, mentiu A onda agora é fake news A onda agora é fake news